olha essa gente ela está no máximo de zoom olha que legal parece que tem um miolinho dentro ela aumenta e diminui sozinha, eu estou com o celular na mesma posição muito estranho, se desse para ver o que tem ali dentro olha como é que ela cresce sozinha eu com o celular paradinho se eu conseguisse eu queria ficar aqui até ela desaparecer para eu ver o que acontece para onde que ela vai como que ela desaparece mas eu não dou conta, eu trabalhei muito hoje estou cansada aí eu vou desligar e vou descer para postar para vocês muito interessante olha viu como que diminuiu sozinha eu paradinha do mesmo jeito que eu estava antes e depois ela vai crescer novamente ó vendo como que ela faz todos os dias se quiser ver é só subir aqui no terraço tem essa ali tem outra lá mais para o lado aquela que eu estava filmando primeiro se eu virar para o outro lado ali vai ter mais tem sempre aí agora sozinha diminuiu vou desligar então para mostrar para vocês tá vou parar o filme então para mostrar para vocês tá